Maldita hora, que cruzaste o meu caminho Teu falso amor, aos poucos está me matando O teu prazer é me ver vagando Vivendo sozinho, contigo sonhando Faça de mim o que tu quiser Um dia mais tarde vai se arrepender Recomenderá Que tu não devia me fazer sofrer Em braço, em braço, na vida louca me leva Dentro da noite, tornaste a deusa do amor Seguindo seus passos, morrendo de dor Eu quero e não posso sentir teu calor Em me terá um dia em meus braços Da maldade sentindo remorso Dar em meu perdão O amor excegue, vingais, eu não posso O amor excegue, vingais, eu não posso